Eu gosto quando acha que me tem na mão Desculpa, você não é meu number one Tenho real interesse nessa sua pão A gente faz de hoje, faz de amanhã Eu gosto quando acha que me tem na mão Desculpa, você não é meu number one Tenho real interesse nessa sua pão A gente faz de hoje, faz de amanhã Sério, eu não tenho tempo pra você Hoje em dia tá difícil se parar Que a gente que tá no bolso Também tá na mente Não me surpreende, elas abrem o seu mar Eu ando tão vazio Não mente quem um dia me ouviu Vivo romantizando o frio Eu fico tão lindo no frio Quer que eu seja o seu problema Na minha vida fujo de tudo que era de amor Nunca me importei com essas odias na minha cama Palavras diferentes, a intenção é a mesma Eu gosto quando acha que me tem na mão Eu gosto quando acha que me tem na mão Desculpa, você não é meu number one Tenho real interesse nessa sua pão A gente faz de hoje, faz de amanhã Juro que ninguém pra elas Como se eu precisasse delas Posso até fingir que velho é pena Gosta de mim, bitch, faz cena Quero voltar me sentir o mar Odeio todo mundo dessa festa Como eu me tornei essa farsa Eu quero que nunca amanheça Só quero fazer coisas que me trazem paz Fica sozinho pra lembrar Como é não depender de alguém Será que o tempo ruim vai voltar? Tudo insiste em me machucar Você assiste, acha isso bom? Já cansei de tentar agradar Forever alone Olha só Assim Como é? Assim Amém.